Muito bem, pessoal. Neste vídeo, vou comentar com vocês sobre o próximo concurso da Prefeitura de Alvorada, que deve sair neste ano de 2021. A Prefeitura abriu uma licitação para escolher uma banca organizadora para aplicar as provas desse concurso. E nessa licitação organizada pela Prefeitura, teve como vencedora a Legale Concursos, que é uma banca que faz muitos concursos de prefeituras aqui no Rio Grande do Sul. E nós, aqui no PGF Concursos, já demos aula para muitos concursos da banca Legale. Então, a primeira informação que eu trago para vocês é essa. A banca do nosso concurso é a Legale. E isso é muito importante, porque quando a gente estuda para um concurso público, é muito importante conhecer o estilo de provas da banca. Por isso, aqui no PGF Concursos, nos nossos cursos preparatórios, nós mostramos muitas questões da banca ao longo do estudo. Então, quem for estudar para este concurso, terá nos nossos cursos a correção de muitas provas da Legale para mostrar para vocês realmente como o conteúdo é cobrado, além de passar também todo o conteúdo teórico. Pessoal, neste concurso da Prefeitura de Alvorada, não será para todos os cargos da Prefeitura, apenas para estes aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. No edital da licitação, já aparecem os cargos. Atenção, o edital desse concurso ainda não saiu. Esse edital vai sair. Eu sei que é a banca Legale, porque a Prefeitura já fez uma licitação e a Legale venceu. E no edital da licitação está essa informação. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui na tela é o edital da licitação, não é o edital do concurso ainda. Provavelmente, neste momento, eles estão elaborando esse edital, a banca Legale, junto com a Prefeitura de Alvorada, e devem publicar a qualquer momento, porque o edital já pode sair no momento que a banca está contratada. Bom, o que consta aqui no edital da licitação? Os cargos para os quais esse concurso vai ser realizado. Os cargos que vão constar, então. Tem cargos de nível fundamental, de nível médio, de nível técnico e de nível superior. E eu vou mostrar agora todos eles para vocês. Agente de Vigilância em Saúde é um cargo de nível fundamental, que tem uma remuneração inicial de R$ 1.460,00 para 40 horas, e esse cargo não tem vaga imediata. Ele é CR, que significa Cadastro Reserva. O que é o Cadastro Reserva? Significa que a Prefeitura faz o concurso agora, e quem passar no concurso pode ser chamado ao longo da validade. Geralmente, a validade do concurso é por quatro anos, dois prorrogáveis por mais dois. Então, mesmo o concurso sendo Cadastro Reserva, se você faz o concurso e é aprovado, é muito provável que você seja chamado ao longo da validade. Então, agente de Vigilância em Saúde é a primeira oportunidade para quem tem nível fundamental. Quem tem nível fundamental pode concorrer para essa vaga. Para nível médio completo, nós temos o cargo de atendente de educação infantil. Atendente de educação infantil tem 26 vagas imediatas. Esse cargo é uma boa oportunidade de se candidatar, porque tem uma boa quantidade de vagas imediatas. E tem uma carga horária de 30 horas semanais, com a remuneração de R$ 1.292. Então, para quem quer um cargo de nível médio, essa é uma das opções. Eu vou mostrar que tem outros, mas esse é o primeiro, e tem muitas vagas, então é bem interessante. Tem cargo de nível superior em várias áreas. O nível superior nós temos para biólogo e contador, e aí a remuneração é de R$ 4.758, assim como o engenheiro civil. Todos eles são cadastro de reserva, mas se a prefeitura está fazendo o concurso, é porque ela espera que nesses anos vai abrir vaga. Então, se você tem formação em biologia, contabilidade ou engenharia civil, vale a pena se candidatar, porque as chances de ser convocado são muito grandes ao longo dessa validade. Tem outro cargo de nível médio completo, que é o educador social, que atua junto ao serviço social do município. Para este cargo, tem que ter nível médio. São oito vagas imediatas, e aí tem uma prova objetiva, mais uma avaliação psicológica, para ver as condições para desempenhar a função. A remuneração é um pouquinho maior que o atendente, R$ 1.869,09, e aqui a carga horária é de 40 horas semanais. Seguimos. Outros cargos de nível superior. Engenheiro de segurança do trabalho, ele é cadastro reserva, e o engenheiro de tráfego já tem uma vaga imediata. Ambos 4.758, e claro, tem que ter formação nessas engenharias. E agora vem o grande cargo de nível superior desse concurso, que é o cargo de fiscal. Por que eu digo grande cargo? Porque qualquer pessoa que tem nível superior pode se candidatar. É muito legal isso, porque às vezes nós temos uma formação superior, e o edital sai e não tem para a nossa área. E aí, pode fazer para fiscal. O cargo de fiscal, você pode ter bacharelado ou licenciatura em qualquer formação. Basta ter um nível superior completo. É uma vaga imediata, mais cadastro reserva. Remuneração de R$ 4.758. O fiscal, ele fiscaliza, como o nome já diz, ele fiscaliza uma série de atividades na prefeitura. Questão de comércio, questão de obras, tudo isso o fiscal pode ser designado. Até mesmo questões envolvendo tributos, ele pode eventualmente atuar. O fiscal, pessoal, o fiscal vai fiscalizar também as empresas que vão se instalar. Quando a empresa pede um alvará na prefeitura, o fiscal vai lá ver se a empresa atende os requisitos e tudo mais. É uma atividade bastante externa, bem dinâmica, e tem uma boa remuneração, R$ 4.758. Então, se você tem nível superior em qualquer formação, você pode se candidatar para esse cargo de fiscal, que já oferece uma vaga imediata e, claro, mais o cadastro reserva. Fiscal ambiental. O fiscal ambiental exige formação técnica em meio ambiente. O fiscal ambiental aqui, R$ 2.526 a remuneração. Tem diversas áreas da medicina e, depois, nós temos o médico veterinário. O médico veterinário, para 30 horas semanais, olha que excelente remuneração, R$ 7.138 para o médico veterinário. Uma boa oportunidade também, mesmo sendo o cadastro reserva, como eu falei antes. Se eles colocaram no edital, é porque eles têm a expectativa de convocar ao longo do tempo. Odontólogo, uma vaga imediata, R$ 9.517 a remuneração. Orientador educacional, para o pessoal da área da educação, da pedagogia, para 20 horas semanais, R$ 1.934. Professores. Professora que tem para educação especial, e ela é dividida por área, e tem uma vaga em cada uma. Para auditiva, mental e visual, ambos com a mesma remuneração de R$ 1.359 para 20 horas semanais. Professor de educação física tem uma vaga imediata também, com essa mesma remuneração. Professor de matemática também. Aí vem a outra oportunidade de secretário de escola. Desculpe. A outra oportunidade de nível médio, que é o secretário de escola. Pessoal, secretário de escola tem aí a remuneração de R$ 1.869. E aí eu digo para vocês, quem gosta de atividade burocrática, atividade mais de secretário, esse é o cargo a se candidatar. Porque o cargo de atendente de educação infantil e de educador social tem atribuições muito diferentes. Aí alguém vai me dizer, ah, professor, mas esse cargo não tem nenhuma vaga, ele é cadastro reserva, e os outros têm muitas vagas. Pois é. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se candidatar mais para aquele outro cargo que tem vagas imediatas. Então, o secretário de escola pode ser que tenha menos concorrência. E, pessoal, secretário de escola é um cargo muito necessário, muito convocado. Então, naturalmente, eles vão convocar os primeiros colocados ao longo da validade. Então, se você tem esse nível médio, essa é uma boa oportunidade para se candidatar. Supervisor educacional, também, para quem é da área da pedagogia, 20 horas, cadastro reserva. Aí vem os cursos, os cargos técnicos. Técnico agrônomo, técnico ambiental, técnico em contabilidade, técnico em eletricidade, técnico em informática, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, esses todos nível técnico. E tem ainda para terapeuta ocupacional, que é um cargo de nível superior, para quem tem formação em terapia ocupacional, para 30 horas a remuneração, também, de R$ 4.758. Pessoal, esses são os cargos públicos que você vai passar no concurso, você vai fazer um estágio probatório de três anos e você vai ter estabilidade. E, para todos esses cargos, nós já temos o curso preparatório disponível, abrangendo os conteúdos que são comuns a todos. Nós ainda não sabemos os conteúdos específicos de cada cargo. Então, eu montei um curso com o que a gente já sabe que vai cair. O que a gente sabe que vai cair? Para os cargos de nível superior, português e legislação. Para os cargos de nível médio, português, raciocínio lógico e legislação. E esses cursos, então, já estão disponíveis. E você pode se inscrever e começar a estudar agora mesmo com as nossas aulas, por videoaulas para o concurso de Alvorada. O curso vai ficar disponível até a data que for a prova e ele vai ser atualizado quando sair o edital, se for necessário. Pessoal, tem empregos públicos também. Para os empregos públicos, não tem aquela estabilidade após os três anos. O empregado público é regido pela CLT. Então, é um pouquinho diferente a situação de quem faz o concurso para o emprego público. Para o emprego público, vai ter oportunidade para enfermeiro socorrista, médico socorrista, motorista socorrista, técnico de enfermagem socorrista da SAMU e o médico comunitário. Para esses aqui, eu não tenho curso ainda, porque eu não sei como é que o edital vai cobrar esses conteúdos. Então, no momento, a gente está oferecendo o curso antes do edital somente para os cargos acima, para os empregos públicos aqui. Por enquanto, não temos curso. Quando sair o edital, a gente pode ter. Bom, vamos dar uma olhadinha nas provas. Isso é interessante. Esse edital da licitação, ele já definiu como que vão ser as provas desse concurso. Por isso que eu já estou oferecendo o curso básico, porque eu sei a divisão das provas, está aqui no edital. Para todos os cargos de nível superior, nós temos 40 questões na prova, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de legislação e 20 dos específicos de cada área. Então, para cada cargo vai ter os específicos. Naturalmente, para o engenheiro civil, conhecimentos de engenharia. Para o fiscal, a gente ainda não sabe qual vai ser o conteúdo, mas provavelmente vai envolver leis que estão diretamente ligadas à fiscalização, ao trabalho do fiscal. Bom, como é que funciona o nosso curso preparatório? Se você vai se candidatar para qualquer um dos cargos de nível superior, o nosso curso vai te ajudar com essa parte aqui, de língua portuguesa e legislação. Metade da prova. Língua portuguesa, a gente conta com as aulas do professor Juliano Viegas, e legislação sou eu quem dá as aulas. E aí, nós teremos, então, todo esse conteúdo. Inicialmente, como é que eu preparei o curso? Eu botei aquelas duas leis que sempre caem com cursos da Prefeitura e da Banca Legale, que são a lei orgânica e o estatuto dos servidores. Depois, quando sair o edital, se tiver mais alguma lei, a gente vai gravar. Se vier plano de carreira, Constituição Federal, lei de improbidade, o que vier no edital, a gente vai colocar aqui no curso para vocês depois. Inicialmente, a gente começa somente com a lei orgânica e o estatuto, que eu ainda vou gravar essas aulas, eu vou começar a preparar agora, e até o mês de abril já vão estar gravadas as de legislação. De língua portuguesa, já estão gravadas e disponíveis todas as aulas, e elas incluem, além de toda a parte teórica, a correção de muitas provas recentes da Banca Legale, que o Juliano vai corrigir com vocês. Esse é o curso, então, para os cargos de nível superior. Para vocês, de nível superior, não cai raciocínio lógico. Não cai raciocínio lógico. Eles já definiram que não vai ter raciocínio lógico para nível superior, e não vai ter informática para nenhum cargo nesse concurso. Tranquilo? Professor, eu vou fazer para nível médio e técnico. Tem curso para me ajudar? Tem também. Para o nível médio e técnico, a divisão vai ser a seguinte. 10 questões de língua portuguesa, 10 de legislação, 15 dos específicos da tua formação técnica ou médio, e 5 de raciocínio lógico. Aqui, o nosso curso vai te ajudar para essas 25 questões da prova. Português, legislação e raciocínio lógico. O Juliano vai trabalhar português, eu trabalho legislação, e no raciocínio lógico, nós temos o nosso professor, que é natural de Alvorada, inclusive, o Eloy Júnior, excelente professor, vai facilitar que vocês entendam o raciocínio lógico. Uma informação importante. Nos editais da Legale, às vezes eles colocam matemática, e às vezes eles colocam raciocínio lógico. Não é a mesma coisa. E, quando é pedido raciocínio lógico e não matemática, o conteúdo é diferente de quando é matemática. Então, se vocês pegam editais anteriores da Legale para analisar, tem uns que vai ter matemática, não é aquele conteúdo. O conteúdo de raciocínio lógico nos concursos da Legale é mais ligado àquela questão de sentenças, proposições e tudo mais. E aí o Eloy vai explicar tudo isso para vocês, vai tornar bem fácil esse entendimento. Para o cargo de nível fundamental, nós não temos curso ainda. Quando sair o edital, dependendo dos conteúdos que constarem, a gente vai poder oferecer ou não o curso para nível fundamental. Então, se você te interessou por algum dos cargos de nível superior ou de nível médio deste concurso, você já pode começar a estudar antes do edital. Isso é o ideal. Porque aí, quando sair o edital do concurso, você já viu todas as aulas aqui do nosso curso. E aí é só ver o que tem de diferente e só estudar os específicos. É bem interessante essa estratégia de estudo. Começa a estudar agora, fica forte nessa parte básica, que certamente vai cair, e aí depois pega bem pesado nos específicos da tua área quando tiver publicado o edital do concurso. Então é isso, pessoal. Como eu falei no início do vídeo, o edital do concurso ainda não saiu, nós não temos a previsão de quando vai sair, mas como a licitação já encerrou há um mês, tem muita chance de, nas próximas semanas, esse edital ser publicado. E aí, você já vai estar na frente, estudando com o nosso curso preparatório. Qualquer dúvida, é só me chamar nas redes sociais. Lembrando também de nos seguirem nas redes sociais. Temos o Instagram e fanpage arroba Gustavo Fregapane, que é da minha parte, onde eu posto questões sobre concursos e legislação e direito. E temos também do PGF Concursos. Segue lá também o arroba PGF Concursos nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos aqui no Rio Grande do Sul.